Ainda nesse fórum em Lisboa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que há muitos pontos a serem revistos na reforma tributária. Vamos ouvir então a avaliação dele? Acho que tem muitos pontos para serem revistos. Acho que nós temos que trabalhar o relatório que foi apresentado. Nós temos contribuições a oferecer, tem equipes aí que estão debruçadas sobre isso. É um consenso e é natural que seja assim, que a partir do momento que o texto é apresentado, que a gente verifique pontos que precisam ser melhorados. Nós vamos levar essas contribuições e vamos batalhar para que essas contribuições sejam acertadas.